Música Olá, boa noite! Nesta quinta-feira, atividades em comemoração ao mês do idoso foram realizadas no ginásio da Catedral São Luís. Serviços de saúde e atrações recreativas fizeram parte da programação. O evento de hoje foi uma das 12 atividades realizadas em Novo Hamburgo que lembram o Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Todas essas atividades diluídas no mês é para que o idoso não sofra um cansaço e consiga participar de todas as atividades. Por isso que é mês. Então são 12 atividades desconcentradas ao longo do mês. Serviços de saúde, feira de artesanato e até mesmo um baile com concurso de dança. Essas são algumas das atividades em comemoração ao mês do idoso em Novo Hamburgo. Eu já fiz o teste da diabetes, já fiz da pressão e agora vou me pensar, né, para ver como é que está. Fazer meus exames, fazer o que estão oferecendo de bom aí, à tarde vai ter danças, né, então é isso aí, né. Só aqui que eu vim saber que é fazer exame de tudo, né, dos vistas, de tudo, daí gostei, estou gostando de fazer os exames, já fiz. Quem passou pelo ginásio ainda pôde medir a pressão, fazer teste de glicose, receber massagem e participar de aulas de dança. Agora resta esperar pela próxima atração do mês do idoso. No dia 27 deste mês vai ser realizada a Caminhada Sesc, com início às 9 da manhã na Praça do Imigrante.